Faça isso para o seu almoço e janta. Parece carne, tem gosto de carne, mas não é carne. E para começar, eu vou precisar aqui de uma cenoura. Vou descascar toda a cenoura. Pessoal, só estão recebendo as nossas receitas as pessoas que interagem com os nossos vídeos. Então curte, compartilha, comente aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo e o que você está achando das nossas receitinhas. Agora que descasquei todos os legumes, vou ralar no ralador. Ah, a abobrinha, eu não tirei a casca. Você também tem costume de fazer abobrinha com casca? Comente aí nos comentários. Agora que já ralei, vou transferir essa mistura para uma tigela. E agora é só quebrar dois ovos. Misture bem. Agora vou temperar com uma colher de chá de páprica doce, uma pitada de pimenta do reino e uma colher de chá de sal. O tempero é a seu gosto. Não se esqueça de clicar no botão curtir, pessoal. Isso não te custa nada, mas para nós é muito importante. Vou colocar três colheres de farinha de trigo sem fermento. Pode ser colher bem cheia. Eu quero saber até onde a minha receitinha está chegando. Comente aí nos comentários a cidade que você está me assistindo. E se você gosta de receitas como esta. Na frigideira, eu vou untar ela com óleo, mas você pode colocar manteiga ou até mesmo azeite, banha, a seu critério. E nós vamos colocar as colheradas dessa forma. No fogo bem baixo, nós vamos deixar que cozinhe por três minutos cada lado. Ou até que esteja dourado. Aqui já está bom. Agora eu vou virar e deixar cozinhar com o outro lado. E já está pronto, gente. Olha que delícia que ficou. Vou fazer com toda a massa e já volto para mostrar para vocês o resultado. E a nossa receita está pronta. Parece carne, tem gosto de carne, mas não é carne. Mas eu tenho certeza que você e toda a sua família vai adorar essa receita. Faça na casa de vocês e nos marque no Instagram. Vai ser um prazer postar a sua fotinha lá. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Agora vou voltar lá nos comentários e agradecer a todos que deixaram o nome da sua cidade e compartilharam a nossa receita. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e o nome da sua família. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus e o apontado.